Mão a população foi às urnas nas eleições no último domingo, já tem um compromisso com a democracia no próximo dia 30 de outubro. É o segundo turno batendo a porta. Do que prevê a legislação eleitoral, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, se um candidato não obtiver 50.01 dos votos válidos, ou seja, se ele não tiver a metade mais um, é obrigatório o segundo turno. No caso de Belém, um candidato teve 30%, o outro teve 29% arredondando, não tivemos os 50%, então obrigatoriamente o segundo turno. E para esse novo dever com a justiça eleitoral, as regras são as mesmas para os candidatos. A diferença fica em relação ao tempo da propaganda no rádio e na TV. O tempo agora para os dois é igualitário, 10 minutos. Esta estudante acredita que agora, no segundo turno, terá uma chance a mais para conhecer melhor as propostas dos candidatos. A gente consegue conhecer melhor as propostas dos candidatos e poder votar com mais segurança. Nas ruas da cidade teve gente que não aceitou muito a ideia de ter que votar pela segunda vez nesse pleito. Como eleitor a gente já pensa que já vai ter coligação, já vai ter cargo, venda de cargo, aí é mais complicado, entendeu? Um fato que já era meio esperado, mas acabou comprovado, foi o interesse da população pelo atual cenário político. Prova disso foi o alto número de abstenções em Belém. O juiz define como preocupante. Nós tivemos praticamente 20% de abstenções, quase 3% de votos brancos e quase 6% de votos nulos. Você somar todos esses votos, ele supera a quantidade de votos do primeiro candidato no primeiro turno. Então isso é preocupante porque, na verdade, o eleitor, ele não votou porque ele estava realmente fora do seu domicílio eleitoral. Ou ele não votou porque está dando um recado aos políticos, ao sistema político, que o eleitor quer que realmente haja mudança. E Uri Castilho representa essa parcela da nação que anulou o voto. As compaixas deles não estão boas para falar a verdade, nenhum deles. O eleitor que não votou nesse primeiro turno, mas também que justificou a sua ausência nas urnas, já está apto agora para votar no próximo dia 30 de outubro. Já para aqueles que não fizeram o exercício da democracia e também não deram uma satisfação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, terão até o dia 1º de dezembro para regularizar essa situação. Caso contrário, ficarão irregulares tanto com o Tribunal Superior Eleitoral e também terão o seu título de eleitor cancelado. Então, atenção candidatos e eleitores. Vamos ficar atentos para os deveres, para assim evitar problemas e manter uma campanha tranquila. Não pode chamar isso, não pode dádivas ao eleitor, não pode propaganda com cartazes acima de 0,5 metro de extensão, tem que ser em papel, não pode ser tipo banner, não pode propaganda em prédios públicos, não pode propaganda em prédios de espaço como cinemas, templos, escolas. Se você acredita que o resultado superou as expectativas com relação à rapidez na apuração, no dia 30 de outubro o anúncio promete ser ainda mais rápido. A gente espera que às 18 horas nós já poderemos, pelo menos matematicamente, proclamar o prefeito eleito.